Nos próximos capítulos da novela Renascer, Teca sentirá uma dor muito forte na barriga ao visitar o Jequitibarrei com José Inocêncio. Outra vez, ela sente que já esteve lá. Preocupado, José Inocêncio leva a mocinha para fazer um novo ultrassom. Com o exame em mãos, José liga para o filho Augusto e manda ele vir para casa imediatamente. José Augusto leva um susto ao ver um detalhe no ultrassom. Esse bebê tem algo que vai fazer dele diferente de todos os outros. Acho que é por causa dele que a Teca tem essas sensações que já esteve aqui. Tem uma passagem de tempo e o bebê de Teca decide nascer antes da hora. José Inocêncio teme que aconteça com ela, o mesmo que aconteceu com Maria Santa. O bebê nasce e traz consigo um detalhe tão chocante que deixará todos, inclusive o público, com os cabelos em pé. Tudo poderá acontecer quando José Inocêncio estiver mostrando o Jequitibarrei para Teca. Quando chegam, Teca sente algo muito forte no coração. Começa a ter algumas visões e fala... Esse lugar... eu já estive aqui. Eu sinto que eu já vim pra cá. José Inocêncio pergunta... Outra vez essa sensação? Mas como? Aqui é impossível. Teca insiste. Eu já estive aqui, voinho. Ai, meu filho. José Inocêncio se preocupa. Teca coloca a mão na barriga e fala... Ele tá mexendo. Ele tá incomodado com alguma coisa aqui. Teca começa a sentir uma dor muito forte. José Inocêncio se preocupa mais ainda e pergunta... O que tá acontecendo? Por que você tá assim? Teca continua reclamando de dor. E José Inocêncio decide levar a moça embora. Instantes se passam, até que eles chegam na fazenda. A dor de Teca passa. E ela explica para Inácia a sensação que teve. Parece que eu já estive naquele lugar antes, Inácia. Eu não sei explicar, mas senti uma coisa muito forte quando estive lá, entende? Inácia tenta acalmar Teca e prepara um suco para a mocinha. Logo depois... José Inocêncio fica sozinho com Inácia e conversa com ela. A cada dia que passa, essa pulga atrás da minha orelha fica mais forte ainda, Inácio. Por que será que a Teca tá com essa sensação de que já veio aqui? Inácia responde... Isso sem falar no fio. Parece que o bebê tem algo de diferente. É como se ele se comunicasse com a mãe. José Inocêncio pensa um pouco e fala... Eu acho que vou levar a Teca pra fazer um ultrassom. O Augusto tinha me falado que ele já fez um, só que o bebê tava bem pequeno. Agora que falta pouco tempo pra ele nascer, é melhor fazer outro. Mariana aparece enciumada e pergunta... Eu escutei isso direito, Inocêncio. Você tá querendo levar a Teca pra fazer um ultrassom? José Inocêncio responde... Tu é? E que mal tem nisso? Mariana responde... Não tem mal nenhum. Só acho que você precisa continuar com seus olhos bem abertos, Inocêncio. Inácia fala... Mariana tá em ciuma, Adja. Com raiva, Mariana interrompe e diz... Quem ser uma do quê? Ter ciúmes de Teca? Eu, hein? Mariana sai andando. José Inocêncio vai atrás de Teca e chama a moça para fazer o exame. Momentos se passam. Os dois chegam em casa com um envelope lacrado. Inácia estranha e pergunta... O que tem neste envelope aí, patrão? José Inocêncio responde... Aqui tá o resultado do exame de Teca. A gente tinha que mostrar isso pra um doutor. Mas acontece que ele desmarcou com a consulta porque teve um problema. Então trouxe o resultado lacrado pra casa. Apreensiva. Teca pergunta... O que tem aí? O que tá escrito nesse resultado? Eu quero ler. Mariana também se aproxima. Inácia apenas observa... José Inocêncio abre o envelope. Começa a ler o resultado do exame. E toma um dos maiores sustos de sua vida. Em choque. O fazendeiro lê... Detalhe inesperado no bebê. Não identificado. Analisar imagens da criança com cuidado. Desesperada. Desesperada. Teca começa a chorar. E pergunta... O que é isso? O que isso quer dizer? O que tem com meu filho que é inesperado? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Me fala o que tem nesse resultado. Mariana não consegue dizer nada. Inácia sai andando. E fala... Eu tenho que rezar por Tequinha agora mesmo. Fique calma, minha filha. Fique calma, porque vamos lhes ajudar. Teca continua chorando. E José Inocêncio fala... Eu já sei o que eu tenho que fazer. Espera aí. Rapidamente, o fazendeiro telefona para seu filho. E fala... Augusto, preciso que você venha pra fazenda imediatamente. Largue tudo o que você estiver fazendo por aí e corre pra cá. Antes que seja tarde demais. José Inocêncio desliga o telefone. E fala... Pronto. Agora é só esperar. Poucas horas se passam. Até que Augusto aparece chegando na fazenda. Também preocupado. O rapaz pergunta... O que aconteceu, painho? Eu vim assim que o senhor ligou. O que aconteceu de tão grave? José Inocêncio explica que levou Teca para fazer o ultrassom. E conta tudo o que aconteceu. O fazendeiro mostra o exame para seu filho. E diz... A gente precisa que você decifre esse ultrassom pra nós. O que tá querendo dizer aí? Augusto começa a ler o exame. E também entra em choque com o que vê. Apreensivo. O rapaz conta... Esse bebê é raro. Nunca teve um bebê igual ele. O exame não conseguiu identificar do que se trata. Parece que tem algo aqui, ó. Percebe? Incomodado. José Inocêncio fala... Eu não posso acreditar que uma coisa dessa tá acontecendo. Aí já é demais pra mim. Teca continua chorando. E pergunta... Então quer dizer... Que a gente nunca vai descobrir o que tem com meu filho? Augusto responde... Eu vou te acompanhar de perto, Teca. Mas seja o que for... Só vamos conseguir descobrir mais pra frente. Teca continua chorando. E José Inocêncio anda de um lado para o outro, preocupado. Momentos mais tarde... O fazendeiro aparece sozinho na sala. Pega a garrafa ao lado da santa... E conversa com ela. Me diz o que tem no meu neto. Me diz! Eu quero saber! Você me deve isso! Eu preciso que você me diga! Preciso que você me fale! De repente... José Inocêncio escuta o barulho da porta bater e se assusta. O fazendeiro deixa a garrafa ao lado... E caminha até a porta para ver quem estava lá. José Inocêncio caminha em direção ao barulho. Até que, de repente... Acaba encontrando Maria Santa. A moça abre um sorriso para ele. E fala... Zé... Zé Inocêncio... O fazendeiro começa a chorar emocionado. E pergunta... Maria Santa? Minha Maria Santa? Você veio para me contar... O que tem no nosso neto, Maria Santa? Maria Santa abre um sorriso maior ainda. E responde... Seu neto vai ser diferente de todos os outros. No nascimento dele... Você se surpreenderá. José Inocêncio continua em choque com o que acabou de escutar. E não deixa de pensar na revelação que Maria Santa fez. Momentos se passam... Até que no outro dia... Teca acorda gritando de dor. Desesperada... A mocinha grita... Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Tá doendo demais! Demais! José Inocêncio... José Inocêncio... Inácia... Mariana e Augusto... Se aproximam preocupados com ela. José Augusto não perde tempo... E começa a examinar Teca. Com medo... José Inocêncio pergunta... Será que vai acontecer com a Teca? Ou mesmo que aconteceu com Maria Santa? Não pode ser meu pai, não... Não pai! Inácia tenta acalmar José Inocêncio... Enquanto Teca continua gritando... Com mais dor do que já sentiu em toda sua vida. Augusto termina de examinar Teca. E desesperado fala... Esse bebê vai nascer antes da hora! Inácia! Eu preciso que você prepare água quente! Eu vou fazer o parto da Teca... Aqui e agora mesmo! Teca continua gritando de dor... José Inocêncio fica com os olhos cheios de lágrimas... E fala... Meu Deus! Vai nascer o meu neto? Vai nascer agora? Inácia não perde tempo... Vai fazer o que Augusto mandou... E avisa... Eu posso ficar aqui pra lhe ajudar com o parto, Augusto! Eu mesma que fiz o seu! José Inocêncio é colocado no lado de fora do quarto... Inácia ajuda José Augusto... E os dois conseguem fazer o parto de Teca! De repente... Todos escutam o choro de bebê pela casa! José Inocêncio corre para ver o seu neto... E toma um susto enorme... Ao perceber que nasceram dois meninos... Com a cara de Venâncio! José Inocêncio começa a chorar emocionado... E fala... Meu Deus! Eu queria um neto! E eram dois! E os dois com a cara de Venâncio... São mesmo filhos dele? José Augusto diz... Que diferença! Os dois nasceram com a mesma marca de nascença... Que o Venâncio tinha! Teca olha para Augusto... Como se estivesse impressionada... E também se emociona com o nascimento dos filhos... Você acha que o José Inocêncio... Vai ser um bom avô para os filhos de Teca? Coloque sua resposta nos comentários! Tá aparecendo para você... Mais um vídeo surpreendente da novela! Clique nele para assistir! Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela!